Oi galera, tudo bom? Gostaram do novo cantinho? Ah, pra um diário de gravidez? Faz tempo que eu não faço diário de gravidez pra vocês Muita gente tem me mandado mensagem Comentários E eu já tô com 36 semanas Não podia deixar de vir aqui E gravar um diário de gravidez pra vocês Eu sei que muitos de vocês tem acompanhado Pelos vlogs Que eu tenho feito, por algumas postagens No blog, vim aqui gravar um vídeo pra vocês E mostrar também alguns recebidos Pro Baby Minelli E, ó, estreando um ambiente novinho Folha pra vocês Que é uma parte do quarto do Davi Então eu espero gravar muitos vídeos Pra vocês aqui Quem sabe futuramente que ele é aqui no colo E, ó, estreando A minha blusa linda Do Eto do Vaca, tá vendo? Ó Olha, coube na barriguinha Da minha amiga Evelyn Eto do Vaca Eu amei, foi ela que desenhou Tá sendo vendido lá no site do Hulk Né? Do Luciano Hulk Pra quem não conhece Vou deixar também no box de informação Se você gostar da blusa Que eu amei o desenho E como ela diz E o Davizinho já tá dizendo É tudo Vaca Bom, como eu disse Já tô com 35 semanas de gestação Vou entrar agora na quinta-feira Pra 26ª semana Eu tenho uma consulta recente agora no meu médico Só pra ver o resultado de alguns exames Justamente no mesmo dia da consulta Eu tenho uma outra Pra fazer Pra saber como é que Porque na última outra O Davizinho Fiz um vlog pra vocês No dia da outra E mostrei recentemente pra vocês Lá no blog Lá aqui no canal mesmo Se vocês quiserem conferir Eu vou deixar o link aqui no box de informação Então ele tava com 12,200 Eu tava com 34, 33 semanas Se eu não me engano Todo último mês de gestação, né? Praticamente Meu médico disse que eu tenho que ficar de olho A partir do dia 25 de fevereiro Que é quando eu vou entrar com 38 semanas Como eu já disse em outro vídeo Eu quero parto normal Então tudo tá encaminhado pro parto normal Fiz alguns exames Claro, assim Independente de qualquer coisa Porque eu acho que é uma coisa que só Deus sabe, né? E o outro filho tá aqui querendo carinho Pô, filho Tô esquiada Então assim, mesmo que Por alguma razão não possa ter no dia Mas eu quero entrar em trabalho de parto Pra mim isso é essencial, sabe? Eu quero muito isso Então tudo tá encaminhado Essas duas últimas noites Eu tive pesadelo, gente Sério Eu não vou dizer que é pesadelo Mas eu acho que eu tô com tanta coisa na cabeça Que eu não parei de pensar na mala de maternidade Eu vou gravar vídeo pra vocês Se vocês me pedem Já tá tudo pronto ali na cama Só faltam algumas roupinhas assim Uma roupinha, uma seda de maternidade Que eu tô esperando chegar de um site Mas tá tudo lavadinho Eu lavei todas as roupas dele Com sabão neutro, né? Sabão de coco em pó E um sabão líquido também neutro pra beber Tem amaciante também pra beber Tudo pra beber Lavei todas as roupas Todos os lençóis As coisas, as capas Tudo que eu podia lavar Então foi tudo lavadinho E passadinho Independente se a roupinha Ou enfim O lençol Não precisa ser passado É legal e bacana Que a gente passe Pra vamos esterilizar Vamos dizer assim, né? Pra liminar qualquer tipo de coisa Então tá tudo passadinho A mala tá ali pronta E eu tenho tido pesadelo Com a mala de maternidade Sempre acho que tá faltando alguma coisa Gente Só eu mesmo É que vai se aproximando E a gente fica louca Com tanto que Sabe? Tipo, tá tudo pronto Mas ao mesmo tempo Parece que falta tanta coisa São pequenos detalhes São as documentações Que a gente tem que deixar direitinho Né? Porque eu não sei Quanto vai ser Qual vai ser a hora Qualquer hora pode ser E eu tenho que ir pro hospital Tem muitos vídeos Que eu quero postar pra vocês Eu vou ver se... Eu vou ver se... Não Eu vou ter que postar Eu vou... Eu tô querendo fazer Uma semana inteira de vídeos De segunda a sexta Só vídeo sobre o Baby Mineri Só sobre vídeo sobre o Davi Vou postar esse diário de gravidez Vou postar sobre Essa é o preservativo que eu tive lá Que é justamente Armazenamento de células tronco Tirei muitas dúvidas lá Então acho muito interessante Vou postar pra vocês Vou fazer o vídeo Da minha mala de maternidade Vou fazer o vídeo Da mala de maternidade do Davi Tem vídeo ainda Do ensaio de gestantes Então vai ser muito vídeo Pra eu postar em tão pouco tempo Então ver se eu faço Uma semana especial Baby Mineri O que vocês acham? Vou postar esse vídeo O primeiro Pra vocês me dizerem O que vocês acham? Que aí eu já vou postando Todos os outros Enfim, vai ser uma overdose De vídeo de Raca Minelli Com Baby Mineri Só o assunto do Baby Mineri Voltando aqui Muita gente tem me perguntado Como eu tenho sentido Como tem sido Esse final de gestação Não tem sido muito diferente Do que foi toda a minha gestação Dizem que realmente O final da gestação É quando você engorda mais Quando você encha mais Enfim Eu não senti tanto isso Continua Em torno de 10 a 11 quilos Que eu engordei Não sinto Que eu estou muito inchada Sinto sim Às vezes Por exemplo Um anel Meu dedo é muito fino Então eu percebo Que está pegando Só por isso Porque aparentemente Ele não está gordinho Porque meu dedo é muito fino Minha mão é muito grande Meu pé é a mesma coisa Meu pé é muito fino Então assim Aparentemente você não vê Que ele está inchado Mas eu sinto sim Usando os outros sapatos meus Quer dizer Tentando usar Então eu tenho usado Mais rasteirinha Mas quando eu experimento Os outros sapatos meus Antigos e tal Que entrava facilmente Eu sinto uma certa dificuldade Por isso que eu percebo Que eu estou inchada Só por isso Porque realmente Aparentemente Você não consegue ver Tanta diferença A noite é a mesma coisa Eu não tenho tido Tanta dificuldade para dormir Tem dias que às vezes Eu sinto uma certa azia Que é muito ruim Que é como se fosse Uma queimação Parece que você engoliu Alguma coisa E essa coisa não desceu Sabe Fica queimando aqui dentro É angustiante realmente Mas nada assim Absurdo Meu médico me passou Um remédio Natural e tal Mas eu nem cheguei a comprar Então assim Nada que eu Ai meu Deus Sofra horrores Mas é incômodo sim Para dormir é a mesma coisa Eu como a minha barriga Pesa demais a noite Gente Pesa demais Digo assim O Davi parece que cresce Sabe E ele fica empurrando O tempo inteiro Então assim Eu sinto Cara Minha barriga Esticando Eu sinto ela mais pesada Então para deitar Ele fica empurrando Assim sabe Então eu sinto ela pesada Mas posição Eu durmo tranquilamente Tenho acordado sim Uma vez Uma vez Para ir ao banheiro Para fazer xixi Em torno de 4 horas da manhã Eu estou acordando Levantando lá Andando com a minha pata choca Para fazer o meu xixizinho Porque isso incomoda Aí você acaba acordando Querendo fazer xixi Tipo sabe Você não consegue dormir Tranquilamente Quando eu volto para a cama Eu capoto Muita gente também pergunta Se eu vou Ainda continuo perguntando Se eu vou gravar o parto Onde vai ser Eu pretendo sim gravar o parto Muito assim Eu quero gravar o parto Não sei como é que eu vou postar isso Se eu vou postar Eu pretendo fazer um vlog No dia Se eu conseguir Dependendo do dia Da situação Porque eu comi o parto normal Então assim Eu só não sei Como é que eu vou postar Porque como vai ser normal Enfim Eu quero filmar tudo mesmo Eu vou postar só algumas De repente algumas partes Vou ver a edição Mas eu vou gravar o parto sim Se Deus quiser E eu vou ter Na perinatal da barra Porque o meu médico Ele atende na barra Então ele Só atende na perinatal da barra E também no último diário de gravidez Ainda não tinha rolado O chá de fraldas do Davi Cheguei também a postar pra vocês Um vlog que eu fiz Com todos os detalhes Tem tudo lá no vlog Gente Ficou incrível Mais uma vez Eu quero agradecer imensamente A todas as pessoas Que participaram Todas as empresas Desde o docinho Desde a forminha Todos os detalhes de decoração Gente Eu não tenho palavras Sério Pra descrever O quanto eu fiquei feliz No chá E o quanto era tudo lindo Do jeito que eu imaginava Do jeito que eu sonhava Vocês podem perceber Que eu amo amarelo E cinza Que são as cores Realmente do quarto da Vi E eu fiz O chá de bebê Nessas cores Eu queria amarelo e cinza Em detalhes Chefrón Como a gente chama Que é esse zigue-zague Que é muito difícil Achar cores de zigue-zague Aqui no Pelo menos no Rio Eu me inspirei muito Em lugares Em sites de fora Do Brasil Eu sei que lá Tem muita coisa assim Pra fazer qualquer tipo De coisa nesse estilo Aqui é muito complicado Tanto que eu não achei O tecido pra poltrona Eu já tô falando Do quarto né gente Tô adiantando aqui Então assim Eu estrafei essa poltrona Que era minha já E eu não consegui achar O tecido em zigue-zague Amarelo ou cinza Então acabei comprando listrado Então o quarto tem zigue-zague Listrado E as cores realmente Predominantes É o azul O azul clarinho O cinza e o amarelo Então assim Tá bem diferente E eu vou postar também O tour em breve Tá Eu vou se Deus quiser Gravar essa semana Porque já chegaram As últimas coisinhas do quarto Então assim Tô super empolgada Pra ver tudo pronto Tudo assim Do jeitinho que eu queria E assim O chá foi incrível É Acho que vocês podem Eu vou deixar o link também Aqui pra vocês verem E conferirem como é que foi Cada detalhe Lá no blog Então assim Obrigada mais uma vez A todos Todos os comentários Que eu recebia Também reproduzi A maquiagem que eu usei No dia do chá Que também ficou lindo Eu amei o resultado Também Vou mostrar pra vocês aqui Se vocês quiserem conferir Você que ainda não conferiu Não tem muito assim Uma novidade Né Uma coisa assim Tão diferente Em relação ao que eu tenho sentido Ao que eu tenho comido Não mudou nada Sério Só tô realmente mais ansiosa E na expectativa de que Tudo dê certo E eu sou Eu sou meio nervosa Eu sou meio Eu não paro Então assim Eu deito com a cabeça E falo Ai meu Deus Tem que fazer Tem que fazer aquilo Não sei o que E daqui a pouco Ele vai estar aqui Às vezes eu não acredito ainda Eu Às vezes tô trabalhando Assim Eu começo Eu paro E fico pensando assim Cara Eu não acredito ainda Sabe É tudo tão louco Ontem Há pouco tempo Eu tava viajando Eu tava curtindo E tal Eu jamais imaginei Essa loucura Na minha vida Imaginei Tudo que tá acontecendo Sabe E eu fico tão feliz Porque Eu não tenho palavras Sabe Tipo É Quem não Quem não Plana Tá planejando Sabe Tipo Como foi uma surpresa Assim E aí eu fico mais Em estado de choque Vamos dizer assim Mas tipo Muito feliz Sabe Como a minha vida Mudou Como eu sou grata A tanta gente A Deus acima de tudo Né E E tem sido Uma experiência Incrível Assim Enfim Ai Desculpa Porque eu sou chorona Mesmo Eu acabo chorando Me emocionando Por qualquer situação É Independente De estar grávida Ou não Eu sou chorona Mas É É só tipo Vai ser uma nova fase Na minha vida Já tá sendo Mas Poxa Nem metade Do que vai ser Então Só que é uma coisa Realmente assim Ainda Que eu não acredito Que a ficha Não caiu Sabe Quando a ficha Não cai Sabe Tipo Eu já tenho meu filhinho Aqui né Que eu tomo conta Hoje ele passou mal Ele vomitou Então assim Fique imaginando Tipo Eu com o Davi Com o Spike Enfim Não sei Ele fica preocupado Quando o dia Mãe chorando Quando acontece Alguma coisa Com a mamãe Né Então assim Gente Eu até postei Recentemente Também Um vídeo Sobre perguntas E respostas Eu postei Uma foto No Instagram Perguntando Se você tinha Alguma curiosidade Se queria fazer Uma pergunta Pra mim E assim 90% Foi sobre a gravidez Que realmente É um assunto Que tem sido Eu fiz O vídeo Ficou bem longo Ficou acho que 30 minutos Me perdoem Mas eram muitas perguntas E eu tentei resumir ao máximo E eu já falo pouco Né Postei lá Então tem muita pergunta Sobre a minha gravidez Enfim Algumas curiosidades Que vocês têm Muitas perguntas Repetidas Sabe Por isso que foi bacana Porque eu vi Que muita gente Tinha as mesmas dúvidas As mesmas curiosidades Então foi legal Esclarecer esse vídeo Gente Perguntas pessoais De trabalho E tudo mais Bom Eu não quero estender Também muito esse vídeo Eu queria realmente Gravar pra vocês E mostrar rapidinho Muitas coisinhas Que ainda tem Coisinha pra mostrar Então eu não quero Que o vídeo fique longo Mas gente Vou postar tudo Que vocês me perguntam Sobre mala maternidade Malinha Minha Dele O quarto Vou mostrar tudo Se Deus quiser Se o Davi chegar antes Eu vou mostrar De qualquer forma Mas aguardem Que eu vou postar tudo Vou ver se eu faço Essa semana mesmo De vídeo todo dia Pra vocês conferirem Tudo Pra eu não deixar Tomo lá Porque tem muito vídeo Pra postar pra vocês Gente E ao invés De ficar demorando Pra postar Acho que eu vou colocar Logo tudo pra vocês Então deixa eu mostrar Pra vocês Só umas coisinhas Rapidinha Que eu recebia Eu quero mostrar Umas coisinhas Que eu recebi Da lojinha Fator Baby Eu conheci ele Através do Instagram Fiquei apaixonada Pelas coisas de bebê Gente Eles são incríveis E olha só Que lindo Esse quadro Que personalizado Com o nome do Davi Incrível 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 Eu me apaixonei Era realmente Do jeitinho Que eu queria Porque ela falou Raquel Eu vou fazer prata Com branquinho Que combina com quartinho Que eu já vi um pouquinho dele Então ficou lindo Do jeitinho Que eu imaginava E não tem muita coisa Personalizada Assim Tipo o Davi E tal Então eu achei lindo Olha esse Outra coisa Que eu tinha pedido Pra eles É um sapatinho Em prata Pra decoração Tá lindo Gente Vocês vão conferir No vídeo Do Do quartinho dele Eu amei Esse sapatinho Em prata Então super combinou E eu queria um E não tava conseguindo achar Outra coisa Foi essa letra Em D Ó Essa letra D Com a coroazinha Também Linda 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 Eu vou também postar Um vídeo em breve Que eu fiz Com uma outra letra D Eu vou mostrar pra vocês E aí foi até uma surpresa Receber Porque eu no dia Eu estava justamente gravando Como eu tava fazendo Uma letra D E eu fui lá E recebi deles Então beijo Obrigada Que eu amei Uma coisa que eu fiquei apaixonada Não tem como não se apaixonar Essa roupa Olha isso Gente É um blazerzinho Lindo 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 Que vem com a gravatinha Ó A gravatinha Borboleta E a calcinha Essa daqui Olha Tipo com o baby E o cachorrinho Gente Ela fez tudo isso a mão Ela pinta maravilhosamente bem Obrigada Sua linda E também Outras duas toalhinhas Que eu recebi Olha Do Davi Ai gente Eu amo essas toalhinhas Que vocês mandam Fofo Essa daqui E essa daqui Olha Que vem o carrinho Isso aqui É bordado Não é pintado É bordado Foi essa linda Que me mandou A Rosana Fofa né O Instagram dela É rocabelimake Ela sempre comenta Lá no meu Instagram Então eu já conheço ela Que a gente está sempre Pessoalmente Me encontrei Então ela mandou Essas toalhinhas Que foram feitas Pelo Clube das Bordadeiras Também tem o Facebook Clube das Bordadeiras Então eu achei super fofa Essas toalhinhas Então eu já tinha agradecido Em foto Pelo Pelo Instagram Então eu também Quero agradecer em vídeo E uma outra coisa Muito fofa Que eu recebi Da Ana Rita De Campinas Foi essa Não sei se vai dar Foi essa chupeta Toda cravejadinha Tem uma coroazinha linda Ela mesmo Explica na cartinha Que pode ser usado Como decoração No caso né Só tinha uma pedrinha Mas eu achei tão fofinha Tão mimosa Que realmente está fazendo parte Da decoração do quarto do Baby Então assim Eu achei muito lindo De muito bom gosto Para de ser fofoqueiro Pura que fofoqueiro Olha Muito, muito, muito lindo Beijo Ana Também já tinha te agradecido Obrigada mais uma vez Eu achei fofo E tá aqui fazendo parte Da decoração do partinho Quero agradecer Quero agradecer De repente um outro diário De repente um outro diário de gravidez Sim Quando tiver mais Para frente Ah, eu também não posso Deixar de comentar Ainda não tenho Dada certa Se vai ser dia 21 de fevereiro Ou dia 28 de fevereiro Um encontrinho Que na verdade Não chega a ser um encontrinho Mas é o último encontrinho Com a Raca Antes do Davi nascer Que na verdade Vai ser o lançamento Da nova coleção Do Baby Mineri Para uma arredecia Eu tô muito feliz As peças estão ficando Como eu queria Como eu desenhei Pra você que não sabe Ainda da coleção Eu vou deixar aqui o link Tá Que é na loja Marré DC Então o Baby Mineri Tem uma coleção lá Que já foi feita a primeira Mas essa segunda Tá muito especial Eu fiquei muito feliz Com a produção E a gente vai fazer Um lançamento Numa loja Aqui na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Eu só não tenho a data certinha Se vai ser dia 21 Ou dia 28 Mas fique ligado Na rede social Que eu vou anunciar Então desde o seu último Encontrinho comigo Eu quero convidar Todas vocês Quem puder ir Eu vou ficar muito feliz E poder dar um abraço E tirar uma última foto Pelo menos por enquanto Então assim Vai ser mesmo Pra matar um pouco A saudade Das leitoras Que eu adoro Que sempre estão nos encontrinhos Enfim Então eu não podia Deixar de fazer isso Eu queria que fosse dia 28 Porque aí tem mais tempo Mas eu não sei Como é que vai ser Porque meu médico Falou pra eu ficar de olho A partir do dia 25 de fevereiro Mas eu acredito E eu tenho fé Que o Davi vai nascer em março Assim Bem começo de março Então gente Fica ligado Aqui ó Nova coleção do Baby Minelli Ah Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo E eu quero vocês comigo Tá bom? Então chega de falar Porque eu falo muito Então é isso gente Qualquer comentário Qualquer dúvida Qualquer curiosidade Deixa aqui Que eu farei o possível Pra responder todas vocês Eu sempre faço questão De responder Tá? É um beijo enorme Pra vocês Não deixem de me acompanhar Então aqui no Instagram Que é o Raca Minelli Eu sempre falo do Instagram Do Baby Minelli Que é feita pela Amanda Beijo sua linda Ela que criou o Baby Minelli Sempre posta uma coisa Bem bacana lá E um carinho muito grande Por ela E agradeço a todos Os fã clubes Que repostam Nossas fotinhos Que criam fotos E montagens Mais lindas Que as outras Então obrigada A todas vocês Os fã clubes Um super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vai ter muito vídeo agora Tá? Vou bombardear vocês De vídeo Espero que vocês curtam Beijo E Beijo meu E do Davi Tá? Com o eco do Vaca Da Tia Eve Tá bom? Beijo Tchau Tchau